Música Programa Multimisa no Parque Padre Cistro Hoje numa cobertura especial, o Cinquentinha do Jota Que está aqui ao meu lado, boa noite Jota, tudo bem? Boa noite, grande abraço, obrigado pela presença Está tudo bacana, tudo legal Para nós o Programa Multimisa é uma grande alegria Vim hoje lhe prestigiar nessa grande noite Uma confraternização, não é isso Jota? É, uma festa de amigos, né? Amigos que estão trabalhando, emprestando seu talento E outros se divertindo É uma confraternização na verdade Com certeza uma grande noite, uma grande festa Primeiramente gostaria de parabenizá-lo Cinquentinha em grande estilo, hein? É verdade, cinquentinha já, né? O tempo passa, galera, para todo mundo, né? Estamos aí com o pé nos cinquentinha Mas assim, muito grato a Deus por tudo É porque na verdade a gente pensa que uma vida A gente não constrói pelos anos vividos Mas pelas lições aprendidas e pelas tarefas realizadas E a gente está muito contente em poder contabilizar Muita coisa boa ao longo desses cinquentinha Com certeza, Jota Grandes anos, muita experiência E qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão em casa 50 anos bem vivido Tem muita coisa para deixar Já deixou de bom Muita marca, muitos amigos Grandes amigos Que eu vejo que você é uma pessoa muito querida aqui na nossa região Olha, não tem receita Sabe, é seguir o coração É procurar ser legal, ser leal Ser parceiro, amigo, né? Viver, ter alegria no coração Enfim, são ingredientes que eu acho que Acabam tornando a vida da gente mais amena Mais alegre Mais feliz Acho que é por aí Bom, Jota Sempre me declarei uma grande fã E hoje eu lhe desejo parabéns E mais que isso Parabéns por ser esse grande homem Esse grande empresário Completo nos seus 50 anos Muito obrigada Satisfação conversar com você nessa noite Obrigado você Obrigado pessoal do programa Multimídia Toda a equipe Um grande abraço Obrigado pela presença Pela parceria Que já tem uma certa duração E é isso Eu espero que todo mundo possa viver essa noite Celebrar, comemorar E que dessa noite a gente guarde apenas Boas, ótimas lembranças Recordações E que vivamos intensamente esse momento Que a gente preparou com muito carinho pra todo mundo Afinal de contas A gente leva o que viver Bom, agora acompanhe o 50 do Jota Rodrigues Aqui no seu programa Multimídia Sempre nos melhores eventos Fazendo as maiores coberturas Música Levante a voz e levante o coração E vai ver Se você está fazendo o meu coração Eu vou de amar Eu vou de amar E 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 eu vou de amar Não sei se acabei assim Não sei se acabei assim Meu e você eu a sei Só sei se acabei assim Nenhuma forma de trabajo Me encargo a meninas marco Venha quer tek- tomato Que hacerlo e deixou As coisas que eu tenho lá Vinte pra morar, mas vai me ver Mas eu vou em mim Vinte pra morar, mas vai me ver Você, você, você Você, você, você Só quem tá com a vez Pega a gente a partir É quem não tá aqui São, três, três Você que eu vou gerar Vinte pra morar 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 Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar Eu vou te chamar